Olá pessoal, estamos começando o terceiro módulo do curso de metodologia científica. Hoje o tema da aula é produção científica, então vamos falar a respeito de quais são os modos da gente produzir cientificamente na atualidade. Meu nome é professor Alexandre Godoy Dota. Dentro do conteúdo programático, nós estamos caminhando para a terceira aula. Na primeira aula, a gente viu o que era a teoria do conhecimento, qual é a definição que pode ser estabelecida entre conhecimento e a relação do conhecimento com a verdade. Então, do conhecimento, a gente viu que o conhecimento é a relação do sujeito e objeto e analisou todas as variáveis em torno do sujeito e dos objetos, imaginando que existem objetos que nem existem ainda, que vão ser criados, outros que já são tidos como obsoletos, a gente não se preocupa mais com eles, e a variação do sujeito, que é a intersubjetividade de cada um. A respeito da verdade, a gente percebe hoje em dia que a verdade é uma verdade transitória, uma verdade que está em diferentes momentos da história, que era verdade no passado, não é mais verdade hoje. A verdade também, ela carrega um pouco de relativização, na medida em que a verdade hoje é verdade aprendida. E tipos de conhecimento. Falamos do conhecimento científico, religioso, mítico, filosófico e conhecimento de senso comum. Agora, a gente fala de produção científica. E na produção científica, a gente dá foco principalmente nos tipos de documento científico, artigo, resenha, resumo, monografia e dissertação. Vou falar de mais alguns, mas basicamente esses. E depois a gente dá sequência, então, para a disciplina. Bibliografia. A bibliografia recomendada é a bibliografia... Essa bibliografia aqui é o que eu estou indicando. Mas, assim, você deve encontrar suas bibliografias. Então, Bote é meramente uma indicação. Gil também. Coche, Ruiz, Salomão, Severino e a Universidade Federal. Por quê? Porque essas bibliografias são as bibliografias que eu utilizo para dizer o que eu estou dizendo aqui hoje. Para não ficar, assim, descolado de um referencial teórico. Eu preciso, então, mostrar para vocês que isso daqui está na doutrina. Que isso daqui está já na teoria do conhecimento. E a gente resgata isso em forma de teoria. Ao mesmo tempo, eu falo com você com o referencial teórico. Eu não falo simplesmente o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. Eu falo o que a bibliografia está trazendo a respeito do conteúdo. Então, vocês devem se encaminhar às bibliotecas, nessas bibliotecas online que tem por aí, domínio público, os periódicos da CAPES, e encontrar as bibliografias de vocês. Você deve encontrar qual seria o seu referencial teórico. Então, recomendo essas bibliografias. E vou começar com vocês hoje falando a respeito do estudo. Porque se a gente quer produzir cientificamente, se a gente quer materializar um estudo científico, uma produção científica concreta, a gente começa organizando o estudo. Então, você tem uma boa técnica de estudo? A boa técnica de estudo começa com leitura. Então, quais seriam os objetivos da leitura? Bem, aqui são as características de um bom leitor. Lê com um objetivo determinado. Então, sabe quando lê uma parte parcialmente ou a obra toda. Lê por unidades de pensamento. Sabe dividir as partes e lê parte por parte, fragmentando. Assim também a gente consegue administrar melhor o tempo. A gente lê em cinco minutos uma parte, depois tem uma outra folga daqui a quinze minutos, aí lê mais cinco minutos e vai promovendo uma leitura por partes. Tendendo a entender o todo, mas lendo por partes. Sabe avaliar o que está lendo, se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, se é direita, se é esquerda, se é tradicional, se é contemporâneo, se é holístico, se é tradicional. Enfim, possui bom vocabulário, constrói bom vocabulário. Sabe quando ler um livro até um fim ou parar na metade e discutir, só ler uma parte. Discute com frequência com os colegas o que está lendo. Lê, compra, faz uma biblioteca particular, lê sobre vários assuntos. Enfim, essas são as características do bom leitor. É aqui que você começa, então, a desenvolver um estudo. Você tem que ler, ler e encontrar na bibliografia o que você vai teorizar. Porque é assim que a gente faz hoje. Basicamente, na produção científica, a gente faz uma revisão bibliográfica. A gente faz uma revisão da literatura. Como está sendo teorizado este conceito na atualidade por meio de bibliografias daí. Por meio de referencial teórico, artigos de revista, artigos da internet. Também temos que pensar no ambiente ideal para estudo. A gente tem que pensar até no tempo, como um atleta. Acho que eu já até falei isso para vocês em uma outra aula. Mas é importante que vocês saibam o tempo de leitura de vocês. Qual vai ser o seu horário de fazer monografia? Bem, vamos combinar, então. Todo dia, todo sábado, ou uma vez por semana, um dia por mês. Não sei. Você que vai definir de maneira autônoma, independente, você, seu autogestor de conhecimento. Você sabe que você tem que pegar aquele tempo, aquele horário que você disponibilizou, sentar e estudar a respeito da matéria que você vai escrever. Você não tem outra coisa para fazer. Só estudar. Aí você tem que pensar num lugar adequado. Já pensou no tempo, agora tem que pensar num local. Então vamos combinar. O meu horário de estudar é todo sábado, que eu acordo todo dia às 7 da manhã. Sábado eu vou acordar às 8, uma hora mais tarde, bem descansado. E vou, porque já estou acostumado, por causa do meu trabalho, eu acordo todo dia às 8 da manhã. Empateticamente falando. Mas tente vislumbrar a sua rotina. Aí você encontra o seu horário de estudo no dia que você tem folga, às vezes até domingo. Domingo de manhã é um sossego para estudar, porque é um silêncio absoluto. Todo mundo está dormindo. Só eu estou estudando. Mas você sabe que todo domingo você vai acordar às 8, vai ficar das 8, 9, 10, até meio dia estudando. Tua mãe vai ficar tão orgulhosa, teus parentes vão ficar tão orgulhosos, a família vai olhar você estudando, domingo de manhã vai pensar que você está até doente. Mas eles vão se sentir orgulho, vão admirar. E você vai estudar, você vai sentar e vai fazer só a monografia, vai fazer só artigo, vai estudar só aquela matéria. E daí não tem outra coisa para fazer mesmo. Você vai começar a produzir cientificamente, porque você vai ter que aparecer com resultados materiais desse estudo. Então tem que pensar no ambiente. O ambiente ideal, ideal mesmo, é uma biblioteca. Porém aqui a gente pensa em alguns aspectos que estão muito presentes na biblioteca. O mais importante mesmo é que você tenha o seu espaço em casa, o seu espaço lá no escritório. Eu não sei aonde você vai ter o seu espaço. Mas você tenha um espaço onde você possa empilhar os seus livros, guardar os seus xeroques, ter suas canetas marcantes e que ninguém mexa naquilo ali, porque é algo que você está desenvolvendo. O que mais? Aqui você tem que pensar no ambiente e no material de apoio. Quando a gente pensa no ambiente, tem que pensar no ambiente arejado, amplo, iluminado, que é um ambiente geralmente de uma biblioteca. Quando pensa em material de apoio, pensa no computador, no notebook, no bloco de notas, lápis, borracha, dicionário. E quando eu falo de dicionário, assim, eu extrapolo. Eu falo de dicionário da língua portuguesa, eu falo de um dicionário de sociologia, um dicionário de filosofia, um dicionário de política. O professor nem sabia que tinha tanto dicionário assim. Não, mas tem um dicionário de, sei lá, termos jurídicos, um dicionário de... Tem tanto tipo de dicionário, gente. Você tem que teorizar. Você vai ter que buscar bibliografia. Você vai ter que trabalhar assuntos teóricos. Bons caminhos é pegar verbetes de dicionário. Nisso tudo, o autor também fala que você tem que se remeter ao silêncio interior. Este silêncio interior que o autor fala, o que é o silêncio interior? O silêncio interior é o poder de concentração. Você tem que sentar e ler. Tem que sentar e tem que estudar. Então, não tem outra coisa para fazer. Então, é muito importante essa questão do tempo. Em quatro horas de leitura, você consegue ler quantas páginas? Depende da leitura. Mas se eu te der dez laudas, dez páginas para ler, quanto tempo você demora para ler? Isso é uma questão a ser trabalhada. Se você tem muita dificuldade com leitura, quanto mais leitura você fizer, mais você vai aprender a ler. Entendeu? É prática. Só prática. Então, silêncio interior. Não existe, assim, curso para. Não, praticando você aprende. O silêncio interior tem até algumas técnicas que melhoram. Sei lá, não tem concentração, vai fazer yoga, vai fazer meditação. Tenta praticar alguma coisa que você tenta exercitar essa inteligência. Inteligência de concentração, tipo de inteligência emocional até. E o ambiente ideal de estudo, então, se caracterizaria por todas essas análises. Então, você consegue contemplar no seu ambiente de estudo tudo isso daqui, todas essas características, se não, comece a reavaliar. Onde você está agora? Você está assistindo a aula de metodologia no meio de um barulho danado? Não pode. Você tem que ter concentração. Então, foco. Eu acho muito engraçado aquela do Facebook. Foca no trabalho. Foca no estudo. Foca no TCC. Foca na monografia. E assim a gente continua. Bem, apaga aqui. Para um estudo produtivo de texto. Então, faça uma leitura exploratória. O que é uma leitura exploratória? É uma leitura em que a gente não se preocupa em ler o texto, mas entender as suas partes. Entender como que o autor dividiu. O autor vem e separa assim. O primeiro capítulo. O primeiro capítulo é 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Então, começa lá. 1.1, 1.2, 1.3. Como que é essa subdivisão? E depois lá. Dentro do item 1.5 tem 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3. O que significa isso? Existe uma hierarquia de divisão dos conteúdos? Que hierarquia é essa? Tente entender como que é a lógica do autor, como que ele organiza os conteúdos. Pense em conteúdos, em teoria. Em informação. Como que essa informação deve ser trabalhada? É um conceito? É uma teoria? É um posicionamento? É uma análise? Então, começa a perceber isso. Não sublinhe na primeira leitura. A primeira leitura é só exploratória. Durante a leitura reflexiva, você vai fazer, vai sublinhar, vai pegar a marca-texto, vai anotar. Então, é uma leitura só de reconhecimento. O que mais? Para esquematizar. A partir da leitura de reconhecimento, você já esquematiza. Quer entender essa lógica de divisão e subdivisões do autor. Então, o esquema, ele é a distribuição gráfica do assunto. Uma distribuição lógica. Então, obedece divisões e subdivisões. Então, perceba isso. Aí, o esquema também pode ser feito por chaves, desenhos, fluxograma, organograma. Você que decide. Isso aqui é muito pessoal. Como que você vai tirar um esquema? Um esquema, ele pode ser feito de várias maneiras. Você que escolhe. É importante que ele seja fiel à divisão interna do autor. Você não crie subdivisões. Você só transcreva as subdivisões tentando entender a lógica. E a estrutura do esquema deve ser lógica e compreensível para qualquer um. Basta olhar no esquema que você vai identificar. Então, continuando. Bem, quais são as fases da leitura? Pensando em fases de leitura, não significa que você vai ter que ler cinco vezes o mesmo tempo. Mas que você tem que observar que existem vários tipos de análises que devem ser feitas quando você está realizando uma leitura. Uma leitura com qualidade, com preocupação com a aprendizagem. Com reter a informação. Isso aqui, eu não estou pensando que você está lendo contos, romances. Não. Eu estou imaginando que você está lendo questões técnicas. Livros técnicos, livros científicos, teorias científicas, técnicas. Falando de técnicas aqui. Então, pensando na técnica de leitura. Na técnica de leitura, vamos analisar por fases. E a primeira fase que você passa é uma fase textual. Que é identificar o texto do autor. Então, é estabelecer unidades de leitura. Você vai tirar o seu esquema a partir dele. Ler rapidamente o texto. Só para verificar se você desconhece alguma coisa. Precisa trabalhar termos. Esclarecer termos. Então, aqui. Estabelece unidades de leitura. E depois vai pegar os pontos, os termos. Daí, de repente, você está lendo lá. E daí você se depara assim. Porque a Revolução de 1964. Aí você pensa assim. Revolução de 1964. Revolução Brasileira de 1964. Mas não teve revolução em 1964. Entende? Aí você vai lá. Joga no Google. Joga no Oráculo. E percebe que a literatura está falando de uma revolução de 1964. Que se trata do golpe de 1964. Do golpe da ditadura militar. E daí você consegue estabelecer uma visão mais global do que você está lendo. Então, às vezes, existem pontos a serem esclarecidos que precisam antes de uma leitura prévia. Então, você vai lá, faz a leitura prévia, entende o conteúdo e dê volta. Porque isso pode comprometer totalmente a leitura que você está fazendo. Então, perceba quais são os termos que você desconhece. Então, é língua portuguesa? Muito bem. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Porque, assim, vergonha é não saber. Agora, ir buscar, ir atrás e ir de maneira correta? Perfeito. É este que é o caminho. Cada vez menos isso vai acontecer na medida em que você vai estudando. Então, esclarece as dúvidas e tira o esquema. Esta é a primeira fase da leitura. Segunda fase. É a fase temática. Aí, você vai fazer uma análise temática do texto, percebendo. Qual que é o tema do autor? Qual que é o tema do texto? Qual que é o tema? Vai responder esta questão. É importante. Aí, existe um problema estabelecido pelo autor? Existe um problema estabelecido pelo autor? Qual que é este problema? Este problema está em evidência? É uma pergunta? É uma questão? É um questionamento? É um posicionamento? É uma relação? Eu não sei. É importante que você perceba esses critérios, esses itens dentro de um texto. Qual que é a tese do autor? Ele concorda com o quê? Ele acha que o correto é o quê? A forma de raciocínio, lógica, clara? Existem ideias secundárias estabelecidas? Quais as relações que ele fez? E exemplos. Teve exemplos? E, basicamente, você mapeia essas questões. Ok? Análise temática. Depois, passamos para uma análise mais interpretativa, que é muito mais sofisticada. Quando você chega neste ponto, significa que você já está fazendo uma boa leitura, que você já conseguiu fazer uma boa leitura do autor. Veja assim, muitas vezes a gente tem que voltar em partes do texto para tentar localizar algumas coisas aqui e acolá. Mas isso é natural. É natural em qualquer texto. Mas você tenta fazer aquela análise global do autor mesmo. Então, a ideia de trabalhar uma análise interpretativa é estabelecer alguns critérios. Então, existe situação filosófica ou influência no texto do autor? Então, ele é influenciado por uma visão filosófica. O cara acredita nisso ou naquilo. Então, ele é influenciado por uma visão. Ou, às vezes, por uma influência política. O cara é liberal. O cara é o cara. Hoje em dia, ou mulher. Tanto faz. Pressupostos teóricos. Quais são os pressupostos teóricos estabelecidos pelo autor? Existe a associação de ideias, exemplos e critica. Critica. Você estabelece a crítica. Você critica o quê? A coerência interna da argumentação. Validade dos argumentos empregados. São válidos? Isso é real? É real a realidade brasileira? O contexto que a gente vive? Isso que você tem que analisar. Isso que você vai levantar. É original o jeito que ele escreve? De maneira profunda. Apresenta o tema, a temática, as bibliografias. Conclusões estão claras. Tem consequência. É prático. Apreciação do juízo. Esta relação aqui é muito pessoal. Aí sim, depois que você estabelece todo isso daqui. Todo esse rabisco que eu fiz. Olha que bonito que fica. É importante discutir os resultados apresentados. Aí essa discussão, que é o problema. Como discutir? Como discutir os resultados apresentados? Bem, existem fóruns de discussão que você pode participar. Existem conversas que podem ser estabelecidas. Ou até mesmo com o autor. Que é discutir a questão com este autor ou com outro autor. Agora eu posso fazer comparação deste com o outro. E isso que é leitura. É você tirar uma análise, fazer uma leitura de mundo. Uma explicação lógica segundo determinado autor. Existem outros autores que dão outras explicações lógicas. Eu vou analisando essas explicações lógicas. Fazendo essas leituras. E vou fazendo a minha. Vou fazendo a minha interpretação. A minha interpretação é aplicada ao meu problema. A minha visão. Então eu uso desses autores. Problematização. Que é o levantamento e discussão dos problemas relacionados à mensagem do autor. E por último, síntese pessoal. Relaboração da mensagem a partir do seu posicionamento. Com base na sua reflexão pessoal. Aí então você consegue promover uma leitura completa. Uma leitura global. Estabelecendo todos esses pontos. Todos esses requisitos. Beleza. Sabendo então como estudar. Sabendo como estudar a bibliografia. Levantar o referencial bibliográfico. Eu vou buscar fazer quais tipos de trabalho acadêmico. Os trabalhos acadêmicos que a gente vai falar agora. São esses daqui. Não que a gente não volte em outros momentos da disciplina. Principalmente com o projeto. Com a monografia. Com o artigo. Mas aqui é importante estabelecer. Que tipos de documentos são considerados produções científicas. Então. Sinopse. Resumo. Resenha crítica. Nota. Artigo. Comunicação científica. Ensaio. Projeto de Pesquisa, Monografia, Dissertação e Tese. Ok? Beleza? Então essas são as formas básicas de textos científicos apresentados na academia hoje. Como ciência. Como novas formas de conhecimento. Veja. Na maioria das vezes isso daqui é resumo e reorganização de conceitos. Ok? Resumo e reorganização de conceitos. Obrigatoriamente conhecimento novo tem que ter só na tese. Ok? Só a tese que obrigatoriamente tem que ter um conhecimento novo. O resto é tudo revisão bibliográfica. Tudo de conhecimento que já existe. Ok? Então. Só a tese aqui. Que é. Bem. Começando. Sinopse. O que é uma sinopse? Quando você vê sinopse? Você vê sinopse quando você vai no cinema. Você vê sinopse quando você compra. Vê o encarte de um livro. Que vai comprar um livro. Então você lê o resumo ali do que é um livro. Você vê sinopse de teatro. Você vê sinopse todo dia. Cada vez mais comum sinopse. Tanto é que sinopse vem sendo deixada de ser um trabalho acadêmico. Mas, pois bem. O que é uma sinopse? É um pequeno texto de 25 a 50 linhas. Muito pequeno mesmo. Geralmente é redigido por um autor ou editor de uma obra. É uma apresentação concisa dos traços gerais de uma obra. Geralmente vem inserido no início dos textos. E é inicial para um levantamento bibliográfico. É uma primeira apresentação do texto. De um livro. Você encontra sinopse nas capas. Contra a capa. Às vezes orelha. Sabe? A orelha do livro. Aquela partezinha que a gente usa para marcar a página. Lá é a orelha do livro. Você não sabia? Uma dessa, né? Você não sabia que livro tinha orelha? Então, orelha do livro. Olha só que interessante. Na orelha do livro também é interessante verificar as credenciais do autor. Geralmente está escrito. E também tem a apresentação de outras obras. Às vezes da mesma editora. Então, você encontra bastante sinopse. E sinopse é fundamental para escolher uma bibliografia. Resumo. Mudando, então. O resumo é mais longo que a sinopse. O resumo tem de 10% a 25% do texto original. Ele levanta as ideias essenciais do texto base. Do texto que está sendo lido. E é feito por um terceiro, mas deve manter o espírito do autor. Ou seja, ser fiel sempre ao original. O resumo deve se observar absoluta fidelidade ao texto original. Então, não agrega juízo de valor. Então, não tem opinião nenhuma sua. É opinião só do autor. Não importa a obra que você está lendo. Você tem que manter as características do autor. Nos conceitos, na originalidade. Você não pode fugir daquilo que realmente está escrito. Para um bom resumo. Então, para um bom resumo, é interessante que você levante um esquema antes. Levanta um esquema e entenda a divisão do autor. Estabelece, faz as anotações de leitura. Verifica qual é o referencial teórico do autor que você está lendo. Quem são os autores. Conheça esses autores também. Redige um resumo com frases curtas. Geralmente, o quê? Uma sentença ou, no máximo, uma vírgula e uma outra sentença. Geralmente, assim. Duas linhas, no máximo. Uns parágrafos bem escritos. Parágrafos longos. Em torno de 10 a 15 linhas. No mínimo, três sentenças em cada parágrafo. E qualquer parte unitária de texto tem que ter, no mínimo, três parágrafos. Esta que seria a ideia padrão para a composição de um texto do tipo resumo. Redige o resumo com frases curtas, diretas e objetivas. Não esqueça das referências bibliográficas. Acrescente-se de deixar suas opiniões. Só que, cuidado! Essas opiniões têm que ser bem destacadas. É a opinião de quem está fazendo o resumo. Não é a opinião do autor que está sendo resumido. Então, muito cuidado com a opinião. Beleza? Ok. Agora, vou fazer uma resenha. Resenha é mais do que um resumo. Porque a resenha, obrigatoriamente, tem que ter a sua opinião. A resenha está naquela análise temática e crítica escrita. A resenha, mais ou menos, contempla um documento nesse estilo. Lá, você leu, levantou e anotou para si. Aqui, você leu, anotou e você escreveu a respeito do que você anotou. Entende? Então, é esta que é a ideia. Resenha crítica, então. Exame e apresentação de obras prontas, acompanhado de uma avaliação crítica. É um exercício de autonomia intelectual. É um alto exercício de autonomia intelectual. Decompreensão e crítica. Constitui um passo importante na produção científica. Quem faz boas resenhas, escreve muito bem, geralmente. Pode ser resenha bibliográfica ou de revisão de literatura. Quando procura demonstrar o estágio de desenvolvimento de um tema, como se fosse um estado arte. Este também pode ser o objetivo de sua resenha crítica. Vamos lá. Itens de uma resenha. O que uma resenha basicamente tem? A identificação da obra. Então, começa montando-se um cabeçário que fala lá. Identificação da obra. Então, notas bibliográficas. Credenciais do autor. O conteúdo. Ou seja, as ideias principais. Os pormenores. Pressupostos. Para entendimento do assunto. Aí sim as conclusões ou considerações finais. Mas do autor. Só pode ser do autor. Você não tem conclusões. Crítica. Determinação histórica, metodológica, contribuições. Às vezes você critica só o estilo, forma, considerações éticas. Méritos. Isso que você... Pois bem, esses são os trabalhos iniciais. Mas eu ainda posso fazer trabalhos do tipo trabalhos de divulgação científica. Seriam os trabalhos mais importantes. O primeiro trabalho de divulgação científica é a nota. A nota traz novidades. Mas não permite que você verifique realmente a essência do trabalho. A nota está muito ligada assim. Vai ser defendido uma dissertação. Vai ser defendido, muito indicando as pessoas de um evento acadêmico. De um evento científico. O artigo científico já é muito mais comum. Porque o artigo científico, resumos e resenhas também. Resumos e resenhas, artigos, são publicados em revistas científicas. Aí percebo se de repente não existe uma revista científica da área de vocês. Da área específica. Uma revista científica. Revista brasileira de, sei lá, gestão da informação. Revista brasileira de engenharia de produção. Revista brasileira ou paranaense, ou sergipana, ou paraense. É muito também por estado. As coisas se organizam por localidade, estado, região. Às vezes existe uma revista internacional. Ou um congresso. O congresso também aceita artigo científico. Congresso paulistano, congresso mineiro, simpósio brasileiro. Congresso, simpósio, conferências, eventos acadêmicos. Geralmente ocorre que você se inscreve no evento acadêmico, envia um trabalho e depois pode falar durante o evento a respeito do seu trabalho. O mais importante evento acadêmico que existe no Brasil é da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, SBPC. Pode jogar no Google lá, SBPC, que você vai achar. Tente, a Felice, a SBPC. Lá você vai receber informativos, eles avisam os congressos. Os congressos ocorrem com bastante frequência. A frequência é anual. Existem simpósios. No simpósio você pode fazer conferências também. Escreve trabalho, envia artigo. O artigo sai publicado. Depois, no final, nos anais do evento. É bem legal. Vale muito a pena. Você produz, academicamente, muito participando desse tipo de associações, gremiações e desse tipo de comunidades científicas. Hoje em dia a gente sabe que a verdade científica é uma verdade consensuada. Esta verdade consensuada é consensuada aonde? Quem que dita a verdade? Esses congressos, esses eventos acadêmicos. Então, vamos escrever um artigo científico. Visa publicar resultados de um estudo. Eu sempre parto do pressuposto de que você já tem um estudo pronto. Aí, você tendo o estudo pronto, você só pensa. Ah, vou organizar esse estudo em forma de artigo. Eu vou organizar esse estudo em forma de um resumo. Eu vou organizar esse estudo em forma de monografia. Então, eu penso muito nisso. Que você já tem um estudo pronto. Agora, você não consegue desenvolver trabalho acadêmico, trabalho científico sem ter um estudo. Então, tem que estudar. Geralmente, a gente faz o seguinte. Pela uma visão prática, a gente estuda o que a gente faz. Meio que na relação teoria e prática ali. Então, como eu já conheço bastante assunto, porque eu trabalho com isso, faço isso, eu escrevo a respeito disso. Geralmente, é assim. Mas nem sempre. Você pode focalizar as suas áreas de estudo, as suas dúvidas, os seus questionamentos para qualquer área afim. É só focalizar e começar a teorizar, ler a respeito do assunto, que você vai começar a saber bastante a respeito. Então, existem bastante revistas, cadernos, journal, journal da universidade e tal, internacional. Busquem lá, periódicos da CAPES, lá também se pode publicar artigos. Ok? Então, o que mais? O artigo deve ser formatado, tem formato reduzido, mas deve ter sempre um trabalho completo, integral. Notas, revisões, citações. Você tem bastante bibliografia a ser trabalhada. São publicados em revistas especializadas para divulgar conhecimento e comunicar resultados, novidades, contestar, refutar ou apresentar soluções para uma determinada questão controvertida. Ok? Itens do artigo. Itens do artigo. Geralmente, a gente começa com o título, tem título e subtítulo. Aí, do título, a gente vai para as credenciais do autor. Então, credenciais do autor, créditos, qual é a formação, qual é a atividade relacionada ao assunto escrito. Aí, vai para o resumo, geralmente resumo, mas aqui também apresenta-se a sinopse. Aí, vai a introdução, desenvolvimento e conclusão. O desenvolvimento são os subtítulos, as partes que você separou. Não capítulos, mas subtítulos. E depois, as referências. Ok? Tudo conforme as normas da ABNT. Trocou. Agora, eu falo de comunicação científica. Comunicação científica é menor que um artigo. Geralmente, os congressos, ou eles pedem comunicação científica, aí a comunicação científica que eles pedem é em forma de artigo, daí você tem que ver as formas que eles querem de artigo. Sempre verifique e obedeça as regras padrão da revista, do congresso. Porque, às vezes, um determinado congresso só aceita um tipo de documento. E outro congresso só aceita outro tipo, ou, às vezes, até mais de um tipo. Então, sempre tenta verificar qual é o edital que deve ser seguido. Geralmente, o congresso, o evento, a revista, passa as regras para submissão de trabalhos acadêmicos. Você apresentar trabalhos acadêmicos neste evento, nesta revista. Então, quer publicar artigo? Quer publicar paper, comunicação científica? Fazer conferências em congressos? Então, escreva e submeta artigos em eventos e em revistas. O que mais? Paper ou comunicação científica? Paper. 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 O paper é a comunicação científica. A comunicação científica... Acho que talvez seja um pouco errado falar o que estou falando. É um mini-artigo, porque ele tem os mesmos requisitos do artigo, só que é menor. Só que é menor. Então, tem de duas a dez páginas estruturadas no modelo de artigo científico. Ou artigo relatório, no sentido em que você vai descrever algo, relatar uma experiência, para, posteriormente, publicação nas atas ou anais de evento. Anais de evento com ISSN ou ISBN. Podem ser publicadas na íntegra ou com resumos. Geralmente, os dois. Em um primeiro momento, saem os resumos na internet, e depois eles imprimem o geral. Importante não apresentar subdivisões. Você tem itens a ser trabalhados dentro do artigo, mas não tem capítulos. É um documento unitário. Quais são as partes? Título, autor e sinopse, o texto, sem subdivisões, embora tenha conteúdo de introdução, desenvolvimento e conclusão. E referências bibliográficas. Fechou? Ensaio. Ensaio geralmente é elaborado por doutores, pós-doutores, que visam dar um posicionamento a respeito de determinado assunto que está sendo discutido. Geralmente é algo novo, algo recente. E está muito ligado a uma compreensão, um juízo de valor. Então, seu valor depende do respeito que fulano de tal, que escreveu o ensaio, tem na comunidade científica. Porque ele é feito desprendido de referencial teórico. Ele não precisa ficar falando embasado em quem ele está falando. É a sua visão. É a expressão da visão do autor, da pessoa, a respeito de um pensamento científico, um determinado assunto. Projeto. Projeto de pesquisa também é importante, porque projeto de pesquisa vai ser um tema específico de uma outra aula. Mas ele é um documento científico. E qual que é a questão lá do projeto científico? O projeto de pesquisa, o projeto científico de pesquisa, ele é um plano de trabalho. É importante porque ele se mostra como um plano. Ele tem uma meta, ele tem um objetivo, ele tem questões a serem trabalhadas, bibliografias, um cronograma. Isso que é legal de um projeto de pesquisa. Quais são os itens? Apresentação do tema, do problema, da temática, da questão a ser trabalhada, do assunto, do campo. Isso tudo é apresentação. Geralmente tem uma lauda, em torno de uma lauda. Aí você explica qual que é o seu objeto. Porque você vai trabalhar, então, um novo conhecimento, tem um objeto. Qual que é o seu objeto? Objeto e qual a relação que você vai estabelecer com ele. Então, quais são os seus objetivos? Aí a justificativa. A justificativa de cunho. Social, pessoal e científica. Social por quê? Social porque tem que ter uma importância para a sociedade, o estudo que você está fazendo. Isso não tem relevância nenhuma. Pessoal para você, cientista. Pessoa que está estudando cientificamente esta área. E científica para as ciências desta área. A revisão bibliográfica, que é levantamento bibliográfico a respeito do assunto, nos seus principais conceitos. Metodologia de análise, cronograma, o tempo que você tem. O levantamento bibliográfico inicial, que é diferente da revisão bibliográfica. O levantamento bibliográfico inicial são as referências. A revisão bibliográfica são os conteúdos temáticos trabalhados dentro das referências. Em forma de citação, em forma de nota de rodapé. Referências. E depois os instrumentos de pesquisa. Mas é mais opcional, porque muitas bibliografias têm o sentido de fazer uma revisão de literatura. Funções do projeto de pesquisa. Define, planeje, disciplina, organiza a pesquisa. Permite que os orientadores avaliem melhor o que você quer fazer, o seu estudo. Subsidia a discussão e avaliação de bancas examinadoras para aprovar projetos para graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Então isso é importante. Quando você vai fazer mestrado e doutorado, você obrigatoriamente tem que apresentar o seu projeto de pesquisa. Você não pode fazer outro projeto de pesquisa depois. Você já apresenta a proposta. No momento da inscrição para a seleção. Entende? Então antes de fazer prova, antes de fazer prova de língua, antes de entrevista, antes de tudo, você tem que apresentar a inscrição junto com o projeto. O que você quer estudar aqui? Serve para solicitar bolsas de estudos também. Então CAPS, CNPq e outras fundações privadas, como a Fundação Forte, Fundação Carolina, Itaú, eles fornecem bolsa para as pessoas desenvolverem pesquisas, inclusive aqui no Brasil e no exterior. No nível de pós-graduação, principalmente. E mais em mestrado e doutorado. Mas também tem de pós-graduação especialista também. Enfim, quer ganhar para estudar? Existe possibilidade. É só acompanhar os editais e elaborar um bom projeto de pesquisa. O que mais? Questões importantes para definir o tema. Aí já estou falando, então, do projeto. Mas assim, o que é importante levantar no projeto? Escolher o tema pelo gosto, preparo, tempo, utilidade, fontes de acesso. Elaborar a problematização. Obrigatoriamente o projeto tem que ter um problema a ser trabalhado. Justificar a relevância da pesquisa social, pessoal e científica. Delimitar o estudo proposto. Então, em qual campo, em qual área, em qual tempo. Criar os objetivos. E estruturar uma fundamentação teórica para o estudo se sustentar. Como algo executável. Então, outro documento científico. Monografia. A monografia é um relatório. Antes de tudo, a monografia é um relatório, escrito de uma questão determinada e delimitada, realizado com bastante profundidade teórica. É um trabalho sistemático, completo, sobre um assunto particular, por mirizado, no tratamento e extenso no alcance. Exposição exaustiva de um problema ou assunto específico. Isso seria uma definição do que é a monografia. Itens de uma monografia. Introdução, corpo de texto, conclusão e referenciais. Então, na introdução, trabalhar a relevância do tema, menção de outros trabalhos e exposição dos objetivos. Isso, basicamente, teria que ser trabalhado na introdução. Aí, entram os capítulos planejados e ordenados no projeto. E, depois, síntese das ideias na conclusão. Então, construir um parágrafo conclusivo. Uma dissertação. A dissertação, diferente da monografia, a monografia pode ser elaborada como resultado de uma graduação ou como resultado de uma especialização. Uma pós-graduação, um lato senso. Depois disso, um outro nível da educação, nós falamos da educação estrito senso. Estrito senso é quando a gente fala de programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. No mestrado, você defende a dissertação e, no doutorado, você constrói a sua tese. Dissertação, então, é a monografia do mestre. É necessário para a obtenção do grau de mestre. Apresenta-se de forma de relatório, um relatório de pesquisa, assim como a monografia. Relatório científico ou monográfico. Sua principal característica é o aprofundamento. O texto deve identificar, situar, tratar e fechar uma questão científica de maneira competente e profunda. Depois, isso vai ser avaliado por uma banca de três doutores. Três doutores vão avaliar o seu trabalho e vão estabelecer uma nota e verificar se você tem condições ou não tem condições de receber o título de mestre. Pode ser expositiva ou argumentativa, falando de classificação. Então, isto seria a dissertação. A dissertação, diferente da graduação, você cumpre com módulos. Cada módulo cumpre... Dá créditos a você. Cumprindo tantos créditos, você pode, então, apresentar a tua dissertação. Sendo aceita a sua dissertação pela banca de doutores, então, está aprovado. Então, você se torna a mestre. Características da dissertação. Bem, deve estar vinculado a um programa de pós-graduação em estrito senso. Situar em uma área específica do conhecimento. Desenvolver-se com a orientação de um doutor. Obrigatoriamente, todos os professores de mestrado e doutorado são doutores ou pós-doutores. Revelar domínio e capacidade de síntese de conhecimento específico e aprofundados dentro da sua área de titulação. Ser apresentada e defendida publicamente. Então, essa questão é importante. Sempre a defesa pública. Beleza. E tese. A tese é um outro nível de trabalho, então. Então, é a condição para doutoramento. Título de catedrático e até livre docência. Então, para você ganhar esse título de doutor ou pós-doutor, título de professor catedrático ou livre docência, você obrigatoriamente tem que elaborar tese. Então, eu elaboro uma tese para ser doutor. Tem que elaborar uma outra tese para ser pós-doutor, uma outra tese para ser catedrático, uma outra tese para ser livre docente. Ok? Então, para eu chegar no máximo, no topo da carreira, que seria ser um livre docente, ainda tenho que elaborar muitas teses. Uma boa tese identifica, situa, trata e fecha uma questão científica de maneira completamente profunda e inédita. O ineditismo da tese, que é a grande questão, é o único trabalho que, obrigatoriamente, precisa ser inédito. Totalmente a ideia inédita. A relação inédita. Então, o inédito pode ser algo totalmente novo ou aspectos novos sobre algo já conhecido. Ok? Características da tese. Ser elaborada por pós-graduandos de doutorado. Restringir-se a uma área específica de concentração definida pela instituição. Ser produzida sob a tutela de um doutor. Revelar o domínio e síntese de conhecimentos específicos e originais dentro da área de conhecimento, atuação que é desenvolvida. Ter texto apresentado e defendido publicamente e avaliado por uma banca de seis doutores. Então, aqui aumenta a quantidade. Olha que interessante. Bem interessante. Agora, cada vez vai ficando mais difícil. Ok? Então, a última coisa a ser ressaltada desses tipos de trabalho acadêmico, que existem alguns que a gente não pode fazer. Mas quanto mais você fizer de comunicação científica, artigos científicos, resumos e resenha, resenha crítica, quanto mais você fizer esses documentos científicos, mais você vai ter prática. e mais hábil você vai ficando nessa forma de comunicação. É importante ter domínio dessa forma de comunicação para que teu conhecimento, conhecimento sistematizado e produzido por você, seja visto como verdadeiro. Se você não estiver dentro do paradigma vigente de comunicação entre os cientistas da sua área, você nunca vai ser aceito como detentor de conhecimento ou reconhecido por isso. Então, buscando prestígio, reconhecimento, enfim, habilidade, você tem que produzir mais a respeito disso e encontrar os movimentos que você se encaixa, porque as áreas são muito grandes. Então, qual é a sociedade que você quer seguir? Ou qual é o congresso? Qual é o movimento a respeito da ciência que você quer seguir? Eu recomendo que vocês participem da SBPC como forma até de conhecer. Você pode apresentar um resumo, pode apresentar um artigo científico e lá você vai encontrar bastante gente que também tem preocupações como a sua, com a mesma área e o network que se faz. Ok, pessoal? No geral é isso. A aula de hoje termina aqui. E então, conversamos mais na próxima aula. Obrigado. Tchau, tchau.